Olha só, meus amores, vamos aqui fazer mais um arranjo aí pra plantas. Primeiro a gente vai colocar aqui, ó, o nosso, nossa régua e marcar assim. A gente vai lá do outro lado e marca também. Dá pra ver lá a outra, então a gente marca pela outra lá pra ficar certinho. Faz dois riscos, ó, de cada lado. Olha, eu marquei a tira aqui. A gente vai cortar mais ou menos daqui o pote. Tira aqui, a gente tira aqui, deixa essa volta aqui e vou cortar pra vocês entenderem melhor. Aqui eu vou dar o couro. Aí venho com a tesoura. Colto até aqui, ó. Venho pro outro lado. Põe o dedo aqui pra não amassar a garrafa. E vai lá cortar. Ressolvi. 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 Faz com o mesmo aqui, ó. Ressolvi. 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 E agora é só a gente pintar, ó. Tirei aqui, aqui, ó. Olha só. A gente limpa. E vamos pintar pra ter aqui o nosso vaso, tá? Outra garrafa, gente, eu cortei assim, ó. Tirei toda essa parte. Deixei só uma tira aqui, tá? Aí agora a gente vai pegar aqui, ó. Dar um corte. Assim, ó. E fazer um furinho bem aqui. Bota o dedo, mas tem cuidado, tá, gente? Pra não furar o dedo. Ó, a gente vai pegar essa parte e colocar aqui dentro, tá? Coloca aqui. Pera aí. Acertar aqui o buraco, aqui. E você encaixa pra ficar assim, ó. Uma xícara, tá? Olha, dentro. Não vai precisar de braçadeira, tá? Você pode colocar aqui uma fita. Que a gente vai pintar. Tem duas ideias aí. Outra garrafa, gente, eu tirei essa parte, ó. Tirei essa aqui. E fui lá no fogo, né? Com uma bandeja quente, uma forma. E fui fazendo assim, ó. Pra ficar mais resistente aqui. Essa parte. E a gente vai fazer também um vaso nessa forma aqui, tá? E agora, gente, é só vir com tinta e pintar. E vai ficar tudo muito lindo. Vamos lá pintar. Olha só, gente. Eu amei os três cortes com a garrafa, tá? A tinta dá pra você fazer vários trabalhos. Então, você vai ter um gasto bem pouquinho. E faz aí um jardim interno aí pra você. Tem gente que não tem área externa pra fazer um jardim. Você cria seu mini jardim dentro de casa, tá, gente? Pra poder trazer um oxigênio agradável, né, gente? Então, é isso aí. Se você gostou, deixa o like, tá? E que Deus abençoe vocês, gente, grandemente, tá, meus amores? Tchau, tchau. Beijos. Olá, meus amores, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo com as garrafas, tá? Se gostou, não esquece aí de deixar aquele like, de estar comentando, gente, fazendo aí e compartilhando, porque é muito importante, tá, gente, pro canal. E se você é novo aqui no canal, não esquece de estar se inscrevendo aí. Seja muito bem-vindo e abençoado por Deus, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.